Música Olhando para esse animal, nos dá a impressão de ser uma mistura de vários bichos. Um porco, um esquilo, um urso, um castor, mas não. Ele não é um Frankenstein, não é a junção de várias espécies. É um animal único, bem diferente e bastante curioso. Vamos conhecer o Vombate. Música São animais nativos da Austrália e de algumas ilhas vizinhas. Não precisa nem dizer que são bichos bem rechonchudos e muito fofos. Existem três espécies diferentes de Vombates. Vombate comum, Vombate de nariz peludo do norte e Vombate de nariz peludo do sul. O Vombate comum tem o nariz sem pelos. O Vombate de nariz peludo do norte e o Vombate de nariz peludo do sul tem narizes peludos, orelhas maiores e pelos mais macios. São animais atarracados, com pernas curtas, cabeça compacta, pés largos, curtos e são animais muito musculosos. Quando adultos, medem até um metro de comprimento e podem pesar de 20 a 35 quilos. Se adaptam bem a diversas áreas, inclusive regiões bem secas, bem desérticas. Suas cores variam bastante, com tons de areia, cinza, marrom e preto. Geralmente andam de uma forma um pouco desajeitada, mas eles podem correr em alta velocidade quando ameaçados, alcançando 40 quilômetros por hora e podendo manter essa velocidade por até 150 metros. São animais herbívoros, ou seja, comem apenas vegetais. Gostam de grama, capim, cascas de árvores, raízes e brotos. Em cativeiro, comem também frutas e milho. A água que necessitam é retirada dos vegetais que comem. Com isso, podem passar anos sem beber água. Seus dentes incisivos, que são os dentes da frente, são bem parecidos com os dentes dos roedores, como os ratos, cutias, pacas, capivaras. Esses dentes são especializados para roer alimentos duros. Isso é muito importante. já que esses incisivos crescem sem parar. E roendo alimentos duros, eles se desgastam. Assim como muitos outros mamíferos herbívoros, os dentes incisivos são distantes dos dentes do fundo da boca, dos molares. Igual esse crânio aqui, que é de um coelho selvagem. Então os dentes incisivos e aqui no fundo da boca, os dentes molares. Nos vombates, é desse jeito também. Agora em nós, humanos, os dentes são bem próximos. Tanto os incisivos, os caninos, pré-molares e molares. Eximas especiais em seu estômago permitem que o vombate consiga digerir fibras duras. Mas para fazer isso, seu metabolismo se tornou muito lento, levando até 14 dias para completar a digestão. Ou seja, um vombate sempre está com comida no estômago. São excelentes escavadores. Constroem túneis com suas fortes e longas garras. Esses túneis podem ser longos e acabam em pequenas câmaras. Um único vombate pode ter até 12 tocas como essa. Em geral, são animais solitários, se encontrando apenas na época de reprodução. Mas alguns podem formar colônias subterrâneas com outros vombates. A espécie vombate comum ocupa uma área de 23 hectares. Já as espécies de nariz peludo ocupam áreas bem menores, chegando ao máximo a 4 hectares. Vombates são animais noturnos. Passam a maior parte do dia nas tocas, dormindo e descansando, saindo somente à noite para procurar comida. Embora se os parentes mais próximos sejam coalas, os vombates não sobem em árvores, mas são bons nadadores. Geralmente, são animais silenciosos. A espécie vombate comum emite alguns sons, mais do que as espécies de nariz peludo. São grunidos, chiados, rosnados e outros sons. Geralmente, quando estão irritados e durante a época de acasalamento. durante esse período de reprodução, os vombates machos lutam para disputar uma fêmea. Depois de expulsar o macho derrotado, o vencedor persegue a fêmea em círculos até que ela ceda ao acasalamento. São animais marsupiais. Assim como cangurus, coalas, diabos da Tasmânia e os gambás aqui das Américas. A fêmea possui uma bolsa na barriga e lá ela carrega o filhote que termina todo o seu desenvolvimento dentro dessa bolsa. Mas, ao contrário de outros marsupiais, a bolsa da mamãe vombate fica virada para trás. Com a abertura desse jeito, permite que ela cave o chão sem sujar de terra sua bolsa e o bebê. Nasce um único filhote após um período de gestação de aproximadamente 20 a 30 dias, que varia um pouco dependendo da espécie de vombate. Assim como os cangurus, depois de deixar a bolsa, o filhote frequentemente pula de volta para dentro da bolsa para mamar ou escapar do perigo. Ele é capaz de se virar sozinho por volta dos 7 meses de idade. Eles se reproduzem bem em cativeiro. Muitos zoológicos têm vombates. Na natureza, vive em média 15 anos de idade, já em cativeiro de 20 até 30 anos. O recorde foi um vombate que viveu 34 anos em zoológico. Outra curiosidade bem legal desse bicho foi descoberta no ano de 2020, quando biólogos perceberam que os vombates, como muitos outros marsupiais australianos, exibem biofluorescência, quando iluminados com luz ultravioleta. mas ainda não foi desvendada qual a finalidade disso. Vombates podem ser predados por raposas e diabos da Tasmânia. Águias podem caçar bebês vombates. Quando é perigo, eles correm para suas tocas. Também podem se defender mordendo e arranhando. Outra forma bem diferente de defesa de um vombate é que ele possui a parte traseira do corpo bem dura, bem forte. Então, para se proteger, ele sai correndo do predador, entra em sua toca e fecha a entrada da toca com o corpo, deixando apenas a parte traseira dura para o predador. Com essa parte dura à mostra, os predadores não conseguem caçar o vombate e ainda por cima ele praticamente não tem cauda. O predador realmente não tem como segurar ou como puxar o vombate da toca. Eles demarcam seu território com urina e com as fezes. Muito bem, eu mostrei várias curiosidades sobre esse bicho. A mais legal é essa. Os vombates fazem cocôs quadrados. É verdade, as fezes são quadradinhas. E por que eles fazem cocô em forma de cubinhos? Eles marcam seus territórios com cocôs quadrados que não rolam por causa desse formato. Um dos motivos por esses cocôs quadrados é que eles possuem ossos especiais na sua parte traseira permitindo que os bombates espremam suas fezes em cubos. Eles colocam esses cubos de cocôs em troncos de árvores caídas em pedras e em outros locais. Essas fezes os ajudam a mapear e marcar todo o seu território. algumas teorias do passado diziam que eles faziam cocôs quadradinhos para empilhá-los para fazer montinhos de cocôs como se fosse pirâmides marcando seus territórios. Mas hoje sabemos que não é bem isso. As fezes têm esse formato quadrado devido à pressão do intestino na limitação ingerida. Mas por que essa pressão interna? Como eles vivem em regiões muito secas seu organismo tenta retirar todo o líquido do alimento literalmente espremendo a comida no corpo do vombate. Todo esse movimento e pressão acabam moldando as fezes em cubos. Mas as últimas pesquisas realizadas no ano de 2020 ainda deixaram muitas dúvidas e novas análises. Vão responder muitas coisas sobre esse diferente e curioso animal que faz cocô em forma de cubinhos. E é isso aí. Se você gostou do vombate e seus cocôs quadradinhos deixe seu like e seus comentários e não se esqueça se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique atento porque sempre eu vou trazer para vocês muitas novidades e muitas curiosidades como os cocôs em forma de cubinhos para você. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho